É o Paquito aqui gente, o Paquito Dá beijo, o Paquito, dá beijo Dá beijo, amor, dá beijo Dá beijo, meu amor Dá beijo, o Paquito Um beijo, o Paquito, dá Tá cantando pra mim? Quem tá cantando? Canta pra mim, canta Canta, menino Canta pra mim, canta É, canta Canta pra mim É o Paquito Canta, Paquito É o Paquito Cadê o Paquito? Cadê o Paquito? Cadê o Paquito? É o Paquito 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 É o Paquito, gente É o Paquito É o Paquito É o Paquito Tá conversando comigo? Canta uma conversa Canta conversando, computando o Paquito Ah, é o Paquito Hã? Encontrando o Geoglieto Contando o Geoglieto Contando o Geoglieto O que é isso? Que lindo! Olha! Muito lindo! É muito lindo ele canta. Canta? Canta? Canta, menino? Não canta? É? Canta mais? Canta? Canta, canta! Você está acondendo aí, amor? Você está acondendo? Você tem minha mão? Você foi? Onde? Oi? Onde você foi? Esse menino lindo aqui, olha. Esse menino lindo. É o Paquito. É. É o Paquito. É. Quer vir? Vem? Vem, menino. Eu amo, menino. Vamos para o seu lugar? Vamos? Vamos lá. Vamos ver se você fica. Vamos para o seu lugar, tá, menino? Vamos. Sobe. Sobe, seu lugar. Sobe? Sobe, Paquito. Tchau, tá? Tchau, Paquito. Tchau. Estrelhinha. Estrelhinha. Cadê a estrelhinha? Estrelhinha. É? Não é a estrelhinha. Tchau. Tchau.